Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! Com o lançamento da SUI que ocorreu ontem, resolvi trazer esse vídeo para reforçar o lançamento do airdrop da Layer 0. Lembrando que, assim como a SUI, nós fizemos tudo, seguimos o que eles falaram, e no momento final eles disseram que somente umas pessoas eleitas dentro de XTD centralizadas teriam direito ao airdrop da SUI. A partir lá de fevereiro, onde a BoxMine também documentou isso, o Layer 0 vem no mesmo contexto. Ou seja, pode ser que fazemos todos os passos que vemos, trabalhamos para receber o airdrop da Layer 0 e não recebemos. Porém, acompanha comigo que essa matéria está bem interessante. Eu separei nas abas em cima todos os passos a passo que vão maximizar a sua chance de receber o airdrop. Lembrando, pessoal, aqui no canal estamos buscando informações para você ter o melhor rendimento com a criptomoeda. Peço a você que se inscreva no canal e acompanhe o nosso conteúdo. Estamos próximos de bater 4K de inscrito e informação no mundo de cripto é muito importante para você. Então, nesse contexto aqui, o que nós vamos fazer? Vamos explicar para você o que é a Layer 0 e o que você pode fazer para vir receber os seus tokens num possível airdrop que vier a acontecer. Por que temos certeza desse airdrop? Vou mostrar para vocês, na matéria, o código onde declara aos desenvolvedores que um token ZRO para as holders. Ou seja, se está dentro do contrato inteligente, em algum momento o token ZRO vai ser lançado. Vamos acompanhar aqui. Aqui, pessoal. Mas o que é a Layer 0? A Layer 0 vem para suprir uma importante lacuna que temos no mercado de cripto que é referente à interoperabilidade. Ele é um protocolo realmente voltado para a interoperabilidade Omnichain, confiável, projetado para conectar várias cadeias. Ou seja, abaixo eles vão detalhar. A interoperabilidade, eu acredito bastante que o protocolo que resolveu o problema de interoperabilidade vai dar um passo gigantesco em resolver um dos problemas grandes dentro do mundo de cripto, que é a utilização de breads, sendo que as breads em 2022 foi o ponto central dos maiores ataques e hackers. A interoperabilidade sempre foi um problema, como eu disse a vocês, quando determinaram o trilema da escalabilidade onde as blockchains não conseguiam atender os três esquemas para o espaço do nosso mundo cripto. Protocolos. Blockchains não podem se comunicar com os outros blockchains em um nível programável. Como é que assim? Comunicar em nível 1, ou seja, ADA com BTC, ETH com BNB sem ter uma ponte. E isso é um grande problema e uma grande lacuna que até agora, desde os 14 anos do Bitcoin, do mundo de cripto, ninguém conseguiu resolver. Temos breads, tem protocolo que fazem ou tenta simular essa resolução do problema. Isso cria um efeito de sírio no qual cada cadeia é isolada, limitando as operações dos usuários para promover liquidez e dados entre ecossistemas mutuários. Ou seja, pessoal, a Layer Zeros, caso o token vai ser lançado, não sabemos a data, tem grande potencial de valorização. Vamos verificar. Supply, assim como a sua, teve somente 2%, que é um perigo. Vamos ver como vai ser a distribuição para a comunidade e o suporte que a Layer Zeros vai estar. Então nós temos a cadeia média dentro do protocolo. Vamos entender isso aqui que é importante porque não basta você correr atrás do airdrop. É bom você entender o projeto e embaixo eu vou te mostrar um passo a passo. Stargate, Aptos Bridge, Liquid Swap, Radiant, porque cada um desses protocolos se encaixa aumentando as suas chances de airdrop. Então já existe protocolo que funciona como camadas de conectividade entre blockchains como a Polkadot ou a Cosmo. Essencialmente é uma das cadeias intermediárias que facilita a troca de mensagem entre as cadeias sem resolver diretamente o problema da interoperabilidade. E tem também os nós mais leves, nós de outras camadas. Esse contextualizar, por exemplo, a Lightning. Nokia armazena apenas uma parte do histórico das transações dos blockchains e está conectado a um full node para fortalecer a verificação. A solução Layer Zero vem, como eu disse a vocês, no ponto da interoperabilidade. Em vez de uma cadeia intermediária ou uma solução de camada 2, que ela não é importante você entender, Layer Zero vai fornecer uma infraestrutura massiva, robusta, que permitirá transações diretas e com confiança em todas as cadeias. Vamos pensar assim, se blockchains são nações e pontos são emigração, então a Layer Zero seria uma super passaporte global de controle de tráfego que permite a comunicação entre todas as blockchains de uma só vez. Ele se conectará mais no problema de comunicação, como eu disse para vocês, da camada de interoperabilidade, ou seja, a camada zero, em vez de fornecer uma solução de terceiros como uma ponte ou uma cadeia intermediária, que é o lugar onde as grids se encontram. Nesse contexto vimos fundamento, embasamento e, o mais importante, um problema a ser solucionado. Layer Zero vem nessa pegada. Ela já está implementada em vários projetos, Radiant, Stargate, Apps, Liquid Swap, vem funcionando bem, agora precisamos de um token para fechar essa lacuna. O Layer Zero consegue isso usando nós leves na cadeia de uma maneira muito mais econômica. A equipe por trás do Layer Zero, Layer Zero Labs, lembrando econômico que na Bridge da Radiante eu consigo transformar a RDNT da rede Arbitrum para a rede da BNB, pagando 0.000069 RDNT, o próprio token que eu estou utilizando, não utilizei o token RDNT. Isso é uma ponte legal, pessoal, porque eu consigo comunicar com a Arbitrum, direto com a BNB, usando o Layer Zero, e eu vou mostrar para vocês isso aí. Os ULNs estão conectados aos oráculos e aos transmitores, entidades of chain independentes. Vamos descer aqui, lembrando que tudo isso tem por trás da Chainlink, o que traz mais robustez. Então a equipe da Layer Zero já desenvolveu 120 milhões de levantamento, e outro levantamento em 2022, 135 milhões, uma rodada de financiamento da série B, onde tivemos empresas grandes, até FTX Ventures, na época colaborou com a Embaise, Uniswap Lab, Sequoia, A16Z, PayPal Ventures. Ou seja, a Layer Zero tem um token, é isso que eu quero mostrar para vocês no código dela aqui. Atualmente, a Layer Zero ainda não possui o token, como todos nós sabem, mas nós temos a certeza, e melhor, embasamento técnico teórico que vão sair um token mais cedo ou mais tarde. Onde? Dentro do código de informações do próprio contrato. Porém, não há anúncio oficial de ZRO. Mas a comunidade espera que seja lançado em um futuro próximo devido a isso aqui. Na linha aqui da interface Layer Zero Point, nós encontramos aqui, Zero Payment Address, The Address of the Zero Token Holder Who Would Pay. Ou seja, essa linha aqui nos mostra que os tokens ZRO, sim, é uma realidade, precisamos trabalhar com isso nesse AirDrop, mas tomem cuidado, porque assim como aconteceu com o token da SUI e muitas pessoas não receberam, pode acontecer com tokens ZRO. Acompanhando esse vídeo, para você que chegou até aqui, eu garanto para você que as suas chances vão estar maximizadas. Por quê? Como você pode receber o AirDrop do Token Layer Zero em potencial? Já fizemos vídeo da Layer Zero onde? Já abordei vários desses temas e aqui eu vou trazer um boost para ajudar vocês e vou mostrar como tudo está fechado, a nossa tática está alinhada, só é questão de a equipe da Layer Zero entregar o que está comprometendo e a gente atender os critérios que ainda não sabemos qual vai ser. Você vai ter volume, você vai ter tempo, você vai ter tempo utilizando a rede, valor transacionado dentro do bridge, pode ser que aconteça alguma coisa e algum de nós ficamos fora ou todos nós. Então aqui embaixo eu vejo como a gente pode ter um possível AirDrop do Token Layer Zero. Aposte e vote STG na Stargate Farners. Vamos começar na Stargate. A Stargate tem um hub de informações onde você tem farm, você tem pool que você pode fazer os seus investimentos. Quando você clicar aqui no Vote on Snapshot, todos os links vão estar na descrição, você vai para um ponto legal, você vai na Stargate Down e é aí que eu mostro para vocês que as nossas linhas de transações e pensamentos vêm se consolidando. Nós temos aqui do lado, olha que interessante, aqui nós temos o símbolo de quem? Radiante Protocol, o protocolo que eu já trouxe desde fevereiro lá, onde viemos interagindo com ela, ela mudou sua plataforma. No primeiro momento que ela migrou para Layer Zero, eu fiz um vídeo mostrando para vocês como sair da V1 e I para V2, ou seja, aumentando o nosso potencial. Nós podemos ligar tanto para Stargate quanto para Radiante. Qual que eu peço para vocês? Radiante tem as taxas mais baixas. Stargate, está aí na Ethereum, você pode interagir. Como você está avisando o AirDrop, talvez a Radiante seja mais interessante. Como assim, Mauri? Para você participar, você tem que estar ativo nessas votações. E para você votar, teu voto tem peso, ou seja, você precisa de tokens. Nesse contexto, você pode notar que a Radiante vem se portando bem, vem segurando o preço, muito aquém também por ser na árbitro e por ter esse modelo. Você pode fazer as votações aqui das propostas. Eu já votei, ó, votado, ó. Está vendo? Eu já votei aqui nessa daqui, que foi a última que teve. As votações eu não tinha votado, que eu perdi há três semanas atrás, mas essa aqui eu vendia, eu consegui votar. Ou seja, no snapshot, minha carteira já começa a aparecer dentro das listas que estão estarem interagindo dentro da Layer Zero. E isso, com certeza, vai maximizar a chance de você estar participando. O token STG está na Binance, tá bom? Rede Ethereum. Se você pode estar utilizando aqui, ó, tem da árbitro o contrato dele também. Tem dentro da Stargate, você vai ver que tem pool voltada para árbitro, bem em cima aqui, onde você consegue estar utilizando seus farms. Está vendo? Avalanche, Optimism, Metz, árbitro. Então, pode ser que seja interessante você usar esse da árbitro somente para interagir. Eu ainda prefiro estar utilizando a Radiante porque as taxas são mais baixas. Vamos continuar aqui. Interage com a Stargate Bridge, como eu mostrei para vocês. Use a ponte da Layer Zero. A Layer Zero tem várias pontes. Por exemplo, Aptos, Líquido e Suave. A Aptos eu já mandei. O que acontece na Aptos? Aptos você vai entrar no link aqui da Aptos Bridge, vai selecionar rede da Aptos ou mandar da Polygon para Aptos, um dólar, dois dólares, cinco dólares. As taxas são bem baixas. Paguei cinco centavos, dois centavos da Polygon e 0,70 aqui da Aptos, não me estou enganado. Ou seja, 0,70 na Metamask para confirmar a transação da Matic para Aptos. A Aptos a taxa foi muito baixa. Eu mandei cinco dólares aqui para Aptos, já vendo que já chegou? Ou seja, eu já interagi com a Layer Zero. Minha carteira começa a ficar registrada. Líquido e Suave, o mesmo movimento. Você pode selecionar o token que você quer e o token que você quer mandar. Para isso, você vai precisar ter uma ponta em Wallet. Link na descrição que é a carteira oficial da Aptos. Então, vemos que você fazer uso da Aptos Bridge, da Líquido e Suave, conforme que eu já havia mencionado, vai aumentar suas chances. Além disso, temos também a Sushi Swap no Cross Chain Swap, onde você, utilizando, vai estar marcando a sua carteira. Faça isso, pessoal. Uma vez na semana, vai lá, manda um pouco da Aptos Bridge ou usa Aptos Bridge. No outro dia, você usa a Líquido de Swap. Abri uma votação aqui da Radiante. Entra no grupo de membros fechado do canal, que assim que abre votação, eu mando para lá. São cinco reais por mês. Estão informações que eu não consigo estar fazendo um vídeo, trazendo só para vocês. Na aba de membros também, abri votação. Eu não vou mandar o link para lá, para quê? Eu quero que maximize a chance de vocês ganharem esse token. Vamos tentar, vamos para cima, que dá para fazer uma grana bem legal. Outras coisas importantes. A STG, a Stargate Fornes, é um protocolo de liquidez. Você pode estar comprando o token STG na Binance, está 0,74, 0,77 centavos. Em seguida, você pode apostar o seu token para ter poder de voto. Também pode usar as pools em fazendas e apostar para ganhar. O mais importante aqui, proposta de governança. Isso colocará no instantâneo, que pode potencialmente qualificá-lo para o airdrop da Zero Knowledge. Olha que no momento da transação e dessa matéria aqui, ainda não tinha radiante aqui no canto esquerdo. Ou seja, a radiante entra com um potencial grande para nos ajudar a maximizar a chance de receber um airdrop. Como assim? Continuando votando, utilizando o projeto. Aqui também você pode interagir com outros DApps da Layer Zero. Pausa o vídeo, salva os nomes de cada um, você pode ir no CoinMarketCap e pesquisar. Ei, você que está pagando altas taxas ao comprar as suas criptomoedas. A sua solução chegou. Loop Pay, com taxa zero na primeira compra ou venda. Pagando no Pix, cai direto na sua Metamask ou na sua conta bancária. E o melhor é que estamos com taxas reduzidas. Vem para o Loop Pay. SushiSwap, Stargate, Radiant, RageTrade também, que é na árbitro, se não estou enganado. Angry Protocol, ou seja, temos uma vasta infinidade de projetos que utilizam a Layer Zero. O importante, pessoal, é a gente utilizar as bridges e utilizar o protocolo para maximizar. Então você também pode usar essa ponte do STC da Layer Zero. Vou deixar o link dessa matéria na descrição para você vir aqui, pegar todos os links, dar uma lida com calma. Então, afinal de contas, eu trago a informação e vocês têm que maturar a informação, criando a tese de investimento e vendo se vale a pena para vocês. Layer Zero reforça vocês dentro da Radiant, Powered by Layer Zero, utilizado por ela. Você pode usar um Launch aqui. Qual que é a diferença aqui? Quando você vai para o Launch aqui, você vai ter uma aba aqui em cima de Bridge, onde você pode estar fazendo a mudança. Só que aqui é diferente. Você só pode mudar entre BNB e entre árbitro, mandando o token RDNT, porque é o que é utilizado dentro do protocolo. Mas você manda ali, depois tem um vídeo. Vou deixar no final para vocês verem. Um vídeo completo, onde eu detalhe tudo isso para vocês sobre a RDNT e o próximo airdrop. Aprenda aí, estude, faça o seu Dior. E é claro, pessoal, deixa seu like, compartilha, porque aqui no canal vamos para cima atrás dos melhores airdrops, tentando maximizar as nossas chances. Se vamos conseguir, não sabemos, mas lá no futuro temos muito potencial de ganhar mais uns tokens ERA. Beleza, galera? Todos os dias tem vídeo no canal, às 20 horas, trazendo informações relevantes para vocês sobre o mundo de criptomoedas e games de NFT. Passa aqui, deixa seu like e compartilha. Claro, quero ver vocês no Membros, apoiando o conteúdo do canal. Afinal de contas, são R$ 5,00 que não vai mudar a sua vida, mas pode ser que te ajude a receber as informações para receber aquele Bel Air Drop, que vai pagar milhões de anos de membros do canal. Beleza, galera? Tamo junto!